Música Faça o meu bom e me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria as janelas do céu E me daria o tribo mais lindo Faça o meu bom e me adora E me adora-se acima de tudo Toma o meu bom e tua rocha O surtei da vida Música 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 Eu convirei o melhor nessa terra Ah, se meu povo me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria as janelas do céu Que me daria um potinho mais lindo Ah, se meu povo me adora Me adorasse acima de tudo Com o meu corpo da rocha Os meus pais adiões Com a palavra de Deus O céu que é E jamais É na ponta vazia Eu convirei o melhor É na ponta vazia A palavra de Deus É o que é E jamais É na ponta vazia Eu convirei o melhor Glória ao Senhor Família Eu convirei o melhor É na ponta vazia Eu convirei sido o melhor É na ponta vazia Eu convirei o melhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor